Bom dia, Leste! Sem gritaria hoje, porque a gente tem rosa, não. Na hora boa, na hora sagrada, ó. Chegando na TV, Leste, pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o Balanço Geral. A partir de agora, Jekitonha, Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce, Vale do Lítio e uma faixa da Zona da Mata, que tá com a gente aqui, juntos, misturados e abençoados, até daqui a pouquinho, né? Notícia, informação e entretenimento. Balanço Geral, com Nicomedes Felício. É, Massulo, se eu tivesse esse buzeirão, seu e eu tava bem, né? É, mas hoje nós vamos aqui com um pouquinho de gripe, mas ó, vem! A gripe passa através da televisão, Labunier. Passa a gripe através da televisão? Passa, não! Pode ficar coladinho aqui na tela, Fifi, ó! Eu vou firme, não me abandone, vem comigo! Segunda-feira, 29 de julho de 2024. E o BG já está no ar. E olha o que eu falei com o Saulo Bernardo. Saulo Bernardo, aproveita se você já tá de terno aí pro MG Record, apresenta o balanço, Saulo Bernardo. Não, você vai ser curado. Então eu disse, amém! O BG já está no ar com imagens ao vivas da nossa supercâmera no Pico da Bituruna, mostrando o maior bairro de Governador Valadares. Fala o nome dele! Isso mesmo, Nay, que acertou! Santa Rita tem também imagens ao vivo da câmera que fica instalada no pré da TV Leste, mostrando o trecho urbano da BR-116 e a imponente e Bituruna, assim que diz, né? Essa é a imagem de Santa Rita ainda, né, Val? Essa é a imagem do... Essa é a cama da Bituruna. Essa aí que é a imagem imponente. Não, imponente significa quando a pessoa chega e se curva diante dele, né? A diz o Lamonier que tá cheio de ilha ali dentro do Rio Doce, que tudo é ilha, Lamonier. Ilha é um pedaço de terra cercada por águas. Essa é a definição. Um monte de morador, vamos comprar uma ilha daquela pra nossa, Lamonier. Será a ilha dos Lamoniers, ao invés de ilha dos... É, voltou! É! A temperatura pode chegar a 32 graus. Umidade relativa do Avaria entre 41 e 99%, sinceramente, viu? É... Tô falando da umidade relativa aqui, porque sexta-feira eu tomei um impacto na voz, rapaz. Poeira, impacto na voz. Poeira no meio da rua, que as poeiras asfálticas que fala... Rapaz, e esse tempo seco, misericórdia. Ah, mano, nós vamos melhorando, né? Se Deus quiser. Ô, Bebiano, não deixa... Não deixa vazar nada aí, não. Em nome de Jesus, Bebiano. Põe a imagem de novo, Lede Pituruna, se você tiver ela aí, que mostrando assim... Já tirou, vem comigo. Ah, manda sua mensagem, DDD 33 99 111 14 43. Ah, eu não gosto de mandar mensagem pra lugar nenhum. Vai mandar sim, seu teimoso. Para de rebeldia, pega esse celular aí. Aí, anota aí. DDD 33, vai na sua agenda. Aí, ó. 99 111 14 43. Salvar como? Não, não é Nicol Mendes, não. Salva balanço geral. Meu número é outro. Esse é pra você falar comigo aí, ó. Manda sua mensagem pra interagir. Manda mensagem falando do fim de semana. É, como foi. Foi na festa. Foi em alguma festa naquele fim de semana? Sim, ele vai fotografar e fica comendo lá manhã nas festas. Nunca vi isso. Você contrata o fotógrafo pra ficar dando despesa. Manda aí o que aconteceu no seu fim de semana. Eu tô curioso. Eu quero saber. Ah, mas o jornal é jornal. Não é negócio de mensagem, não. Aqui é jornal e negócio de mensagem. Sim! Vem comigo que tem informação no ar. Aí o balaio tá cheio. Olha. Olha.